Se você é daqueles que acha que o Oscar hoje em dia não presta, bom era antigamente, hora de rever os seus conceitos. Eu trago agora o top 10 das maiores esnobadas do Oscar nos anos 60. Você faz um dos maiores épicos da história do cinema. Forma um dos pares românticos mais lembrados de todos os tempos. Mesmo assim, você não consegue ser indicado a melhor ator. Foi justamente isso que aconteceu com o coitado do Omar Sharif na cerimônia de 1966. O Omar Sharif tinha tudo para ser nomeado por Doutor Divago, até por conta do prêmio no Globo de Ouro e pelo filme do David Lean disputar palmo a palmo o prêmio máximo do Oscar com a noviça rebelde. Porém, na hora da nomeação, esqueceram dele totalmente. O pior de tudo é que, se ele concorresse, com certeza ele venceria. O Oscar de 1966 em melhor ator não teve uma das safras mais fortes. E tanto é que quem acabou vencendo foi o Lee Marvin, por uma atuação bem fraquinha em dívida de sangue. A Marilyn Monroe podia não ser a melhor atriz, até passava bem, mas bem longe disso. Mas se teve uma ocasião em que o Oscar poderia tê-la indicado, foi por quanto mais quente melhor. No clássico do Billy Wider, ela interpreta a integrante problemática de um grupo musical e que o Jack Lemmon se vê completamente apaixonado. Dentro das suas reconhecidas limitações, a Marilyn Monroe consegue aproveitar as boas deixas do roteiro para criar uma personagem adorável e cativante. Além de cantar bem e, claro, esbanjar a beleza única dela. Quanto mais quente, melhor, aliás, também foi esnobado em melhor filme. A comédia considerada a melhor do cinema americano ficou de fora para produções como uma cruz à beira do abismo. Uma produção bem fraquinha do Fred Zinneman com a Audrey Hepburn. A academia nunca escondeu que adora filmes que falam sobre cinema. A Malvada e Birdman que o digam. Porém, o maior de todos esses filmes acabou de fora. Oito e meio do Federico Fellini ficou fora da lista de indicados a melhor filme na cerimônia de 1964. O mestre italiano até conseguiu uma vaga em melhor direção, mas não foi o suficiente para a produção concorrer na categoria máxima. Talvez o fato de ser uma produção abstrata, onírica, intimista, longe da objetividade americana, afastou os votantes da academia. Apesar do Fellini gozar de prestígio no Oscar, foram quatro indicações à melhor direção, nenhum filme dele concorreu na categoria máxima. Os Incompreendidos é um dos pontos iniciais da nouvelle vague francesa e uma das obras mais celebradas da história do cinema. Porém, o Oscar não se comoveu tanto assim. Na cerimônia de 1960, o drama francês conseguiu apenas uma indicação em melhor roteiro original. Porém, nem o filme, muito menos o excepcional trabalho do François Truffaut, ganhador do prêmio de melhor direção no Festival de Cannes no ano anterior, foram lembrados. Diferente do Fellini, o Truffaut só concorreu uma vez ao Oscar de melhor direção. Foi por A Noite Americana, em 1975. Já que eu tô falando da nouvelle vague, nada melhor do que lembrar de um filme americano que bebeu muito da fonte dos franceses. Eu tô falando, é claro, de Bonnie Clyde, que até fez bonito no Oscar de 1968, com 10 indicações. Mas a ausência em uma categoria é inaceitável. Bonnie Clyde foi esnobado em melhor montagem, justamente um dos pontos altos do filmaço estrelado pelo Warren Beatty e a Faye Dunaway. A fúria dos tiroteios e a cena final inesquecível, com os cortes rápidos, dão um ritmo até então pouco visto para as produções americanas daquela época. Mocinhas de filmes de terror existem aos montes, mas poucas delas foram tão marcantes como a Mia Farrow, em O Bebê de Rosemary. Aqui ela nos conduz para os mistérios bizarros de uma trama que se revela gradualmente, até chegar ao assustador ápice final. Através da descrença inicial até a magreza de uma estranha gravidez, a fragilidade da Mia Farrow diante do mal é um dos trunfos desse clássico do Polanski. Mesmo assim, a Mia Farrow foi esnobada da categoria de melhor atriz. Uma curiosidade é que ela jamais foi indicada por algum trabalho para o Oscar, seja de atriz, seja de atriz co-juvante. E olha que ela faz parte de alguns dos melhores filmes da carreira do Woody Allen. O Marcello Mastroianni ficou imortalizado na história do cinema com as parcerias dele junto com o Federico Fellini. Mas, em nenhum dos filmes que eles fizeram juntos, ele foi indicado ao Oscar. O maior de todos esses absurdos é, sem dúvida nenhuma, a esnobada por A Doce Vida. Interpretando o jornalista de celebridades Marcello Rubini, o Mastroianni magnetiza o público com seu charme e elegância inigualáveis. Pode até ter um ar de canastrão, mas combina perfeitamente a proposta de um sujeito fútil em crise existencial. Curiosamente, no ano seguinte, a Academia desfez o mal-estar com o Marcello Mastroianni e o indicou por divórcio à italiana. Mas esse filme era dirigido pelo Pietro Jeremy. Eu poderia até colocar a ausência de psicose em melhor filme ou do Anthony Perkins em melhor ator. Mas tem uma esnobada que nenhuma justificativa racional explica. A assustadora trilha sonora composta pelo Bernard Herrmann ficou de fora da disputa da categoria no Oscar de 1961. As composições marcadas por violinos agudos contrastando com outros graves são fundamentais para a construção da maior cena de terror de todos os tempos. Além de psicose, o Bernard Herrmann fez outras trilhas de filmes clássicos do Alfred Hitchcock, entre elas Um Corpo Que Cai. Ele também fez as trilhas de filmes como Cidadão Kane e Taxi Driver, mas só ganhou um Oscar pelo trabalho em All That Money Can't Buy. Em um ano que não foi nada memorável, em que o corretinho, apenas corretinho, Oliver saiu como vencedor, a Academia de Hollywood esnobou um dos maiores clássicos da história do cinema. A mãe das ficções científicas do cinema moderno, 2001, Uma Odisseia no Espaço, foi preterida por filmes como Rachel Rachel e Romeu e Julieta, do Franco Zeffirelli. A única estatueta vencida pelo longa do Stanley Kubrick foi em efeitos visuais, o mínimo que podia ser feito. A maior esnobada do Oscar nos anos 60 veio em dose tripla. No melhor ano da carreira, o Sidney Poitier não foi indicado, nem em melhor ator, muito menos em ator coadjuvante, pelos desempenhos dos elogiados, adivinha quem vem para jantar, no calor da noite e ao mestre com carinho. A ironia é que os dois primeiros filmes que falam sobre o racismo tiveram os intérpretes brancos, respectivamente Spencer Trace e Rod Steiger, nomeados. Vale lembrar que o Oscar de 68 ficou marcado por ter acontecido três dias depois da morte do Martin Luther King. Imagina se o Sidney Poitier estivesse indicado, vencesse o Oscar. Qual seria a repercussão disso? Uma pisada de bola que o Oscar deve se arrepender até hoje. É, o Oscar não faz bobagem só hoje em dia, não. Fazia muitas lá atrás também. Olha que eu deixei muita coisa de fora. Pode deixar nos comentários quais outros esnobados vocês acham inconcebíveis do Oscar nos anos 60. Segunda-feira, meio-dia, horário de Brasília, tem vídeo novo aqui no canal falando sobre as escolhas brasileiras para o Oscar nos anos 2010. A gente se encontra, até lá. Tchau!